Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial. Lembrando aí de quem ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, tá? Vamos ajudar a gente aí a chegar na nossa meta aí de mil inscritos e quando atingimos a meta de mil inscritos, vamos dobrar a meta, ok? Já deixa seu like aí já no início do episódio, né? Para dar aquela força e vamos que vamos, tá? Eu fiz algumas mudanças nesse interstício, nesse interstício, né? Entre o episódio passado e esse, dá para perceber aqui que eu aumentei a quantidade de petróleo aqui, passou vários ciclos, né? Eu deixei puxar petróleo, tá? Deixei puxar bastante petróleo bruto, eu consegui colocar dois bichinhos do óleo aqui, tá? Mas eu não tenho ninguém ainda que possa cuidar deles, tá? Mas se eu não me engano, eu já passei aqui para a profissão já, deixa eu ver. É, eu acho que é o André, o André que vai cuidar da pecuária. Beleza, tá? Eu abri aqui mais um espaço aqui de armazenamento, mas eu não construí mais armazenadores e coloquei uma bomba lá embaixo. Então a água tá sendo trazida aqui para baixo, mas eu ainda preciso alterar essa parte aqui, que essa bomba aqui tá gastando energia toda, deixa eu até desativar ela. Então eu tô mostrando para vocês o que eu fiz, tá? Nesse meio tempo, que só foi alguns ajustes só. Por que eu deixei passar esse tempo todo? Porque eu preciso de material, tá? Precisa produzir material para a gente continuar. Então agora a gente tá aí com 15 toneladas de vidro, tá? 20 toneladas de plástico e 12 toneladas de aço, tá? Para a gente poder gravar o episódio. Pode ver que já parou a produção de plástico, ó. O plástico parou, tá? Porque a gente alcançou as 20 toneladas aqui necessárias aqui, ó, de dentro do armazenador inteligente, tá? A nossa fumarola aqui também parou, tá? Agora com essa nova atualização aí que tá chegando, tá vendo? Os gases ficam à frente de estruturas de fundo. Pode ver que... aqui, ó. Deixa eu ver um lugar aqui onde... Ah lá, os gases aqui dá para ver certinho, tá vendo? Os gases ficam na frente de estruturas de fundo, mas não ficam à frente dos trilhos e acho que nem dos canos, aparentemente. Ah lá. Não, tá ficando à frente dos canos também agora. Outra mudança também que fizeram é... Quanto as portas, tá? As portas agora elas têm fundo. Fala nesse, deixa eu abrir as portas agora. Por que que eles fizeram isso? Porque quando você utilizava uma porta, é... Por exemplo, no vácuo, é... A porta deixava fugir do vácuo do espaço, né? A porta deixava fugir a... Ih, ficou meio estranho agora, né? Agora ficou zoado aqui o negócio. Tá? Então eles... É... Agora as portas, é... Os blocos de malha e... E os blocos permeável ao ar, se eles estiverem no espaço, eles... Quando ele... É... Quando passa gás por eles, o gás não vai mais embora, tá? Fora isso também, finalizei aqui a nossa subida, tá? Eu falei que ia subir independente do que aparecesse no caminho, que foi o que eu fiz, tá? Parei aqui, que aqui vai ser a saída do foguete, tá? Fiz aqui um esqueminha aqui, saída lateral, pros duplicantes não precisar ficar passando por aqui, beleza? E com isso, a gente já pode iniciar toda a nossa parte aqui de foguetes. É... Já tem duplicante já... É... Como cadete espacial, que é a maia ali, tá? Ele tá comendo comida boa, só que a gente precisa produzir aí uma comidinha, né? Decente pros nossos duplicantes. Por enquanto, a gente tem uma comida, uma quantidade até razoável aqui de... De ingrediente de cozinha, tá? De... Grão de trigo das neves, a gente tá com 463 quilos de pimenta coquinho. É... Também. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo? Fiz até mais geladeiras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou tirar esses três cogumelos aqui, ó. Opa, apertei o botão errado. Vou tirar esses três cogumelos aqui e vou colocar mais três geladeiras. Tá? Eu vou começar a diminuir minha produção de cogumelos agora. Ah, apertei o botão errado de novo. Tá? Porque a gente vai entrar numa transição de comida agora. Beleza. Aí, boa. Vamos colocar mais três geladeiras aqui. Acho que fora isso, eu não fiz mais nada de importância. Então, eu só deixei o tempo passar e fui produzindo, tá? Ouro também, eu produzi bastante ouro. Tem 16 toneladas de ouro. É... Por que que eu parei a produção de vidro? Porque a fumarola entrou em dormência. Tá? Essa fumarola aqui entrou em dormência. Falta 35 ciclos para voltar. E essa outra aqui tá quase entrando. Tá? Essa outra aqui tá quase entrando. Ó, daqui 5 ciclos ela aí. Então, eu parei toda a produção pesada. Tá? Então, eu produzi o máximo de aço que eu pude aí. Produzi o máximo de ouro que eu pude, tá? Tenho ainda 4 toneladas de ferro. Caso eu precise produzir mais, então eu deixei preparado aí. Tá? E essas garrafinhas aqui são garrafinhas de hidrogênio. Tá? Porque encheu aqui os reservatórios de hidrogênio. Então, o que que eu faço pra não precisar fazer mais reservatórios? Eu venho aqui e eu limpo os canos. Tá? Eu limpo esses canos aqui, ó. Aí os duplicantes vêm até aqui e fazem a limpa. Agora não precisa mais que já tem espaço suficiente. E depois desse hidrogênio aqui eu posso produzir, é... liberar ele em outro... Opa! Mandei parar. Aí. Posso liberar ele em outro lugar. Ok? Vamos escolher aqui alguma coisa. Não tem nada de bom. Rejeitar mesmo. Será que eu poderia compostar, né? Seria mais terra? Mas não tem problema. As portas aqui também eu já poderia ter deixado aberto já, porque não tem mais vagalume aqui dentro. E vamos começar com a parte lá em cima do espaço. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Se eu abrir essa área aqui... Eu vou abrir essa área aqui, ó. Vou abrir pra cá. Acho que eu não vou mexer no espaço nesse episódio, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou... É... Abrir... Não vou abrir aqui. Não vou abrir aqui. Não vou abrir aqui. Eu vou deixar... Eu vou mexer mais na base nesse episódio aqui. Na parte da... Dos quartos lá e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui... E aqui... Ok. E eu vou abrir essa área aqui, ó. Vou pôr isso pra abrir... Esta área aqui. Ih, tem um termodulificador ali no meio do caminho. Agora que eu vi. Tá? E eu vou abrir esta área aqui. Tá? Mas a gente provavelmente não vai mexer nisso nesse episódio aqui. Vou só colocar pra fazer em prioridade 4, porque a gente vai mexer com outras coisas... Lá embaixo. Apesar deles já ter ido lá em cima lá... Escavar, né? Mas mesmo assim. É... Eu também tirei daqui a parte do... Dos armazenadores daqui. Tá? Eles estão levando devagarzinho. Eles estão levando as coisas lá pra baixo. Eu não quero mais armazenador aqui dentro da base. É... Fiz lá os refrigeradores. Vamos pôr pra pôr comida aqui. E vamos começar a produzir pão apimentado. Tá? Sem... É... Plantar o trigo das neves por enquanto. Vamos colocar aqui pão apimentado pra sempre. Churrasco que eu vou tirar, senão estraga a nossa fila de produção. Deixa ele produzir o primeiro aqui só pra eu poder... É... Colocar aqui quem vai utilizar e quem não vai aí o pão apimentado por enquanto. Tirar aqui todo mundo do pão apimentado. Então, por enquanto, a Bolhas... Maia... Maia... O André... Que vai ser... Responsável pela parte do... Doze e dezesseis. A Maria tá pedindo dezesseis de moral. Quem mais? O Átila tá pedindo dezesseis. Por enquanto, só Maia... E Bolhas... E Bolhas... Deixa eu ver... É... Um que tem que ser o artista aqui... Que é o Átila. Então, ele tem que comer também. Bem lembrado. Comestível. Átila. Cadê ele? Aqui o Átila. Ele tava pedindo vinte de moral e eu nem vi. Então, ele vai comer churrasco e pão apimentado também. Tá? Por que que eu fiz isso? Deixa eu ver as prioridades. Eu já alterei aqui pra arte. Só o Átila... Olha lá. Só o Átila vai fazer arte. E agora a gente vai começar a construção... Da parte aqui da decoração. Eu não sei se eu vou fazer de metal aqui. Acho que não precisa porque é muita decoração. É desnecessário. Eu vou fazer de granito mesmo. Vou fazer de granito mesmo. Quatro... Provavelmente eu não vou fazer agora, tá? A área de recriação deles. Eu vou esperar a fumarola voltar e ficar ativa de novo. Porque a área de recriação gasta bastante energia. E eu não quero arriscar ficar sem gás natural até lá. Porque eu acabei com a minha produção de carvão, né? Não tem mais nada que usa carvão na minha base. Vou colocar aqui uma decoraçãozinha. Hum, não dá pra pôr aqui porque é porta. Disfarça. Moldurinha. Peraí que tá fazendo moldura de rocha sedimentar. Cancela. Moldura de granito, pô. Não pago caro à toa. Moldura de granito. A base tá 100% estabilizada, tá? Se eu soltar aqui o mouse aqui e deixar essa base aqui, provavelmente ela vai mais ou menos até o... Sei lá, acho que o ciclo 500. Eu acho que ela vai sem mexer em nada. Aqui tá certo. Talvez ela nem pare mais essa base, tá? Talvez ela fique aí nessa produção até... A água não vai acabar porque... Vou colocar aqui. Mais decoração. Mais decoração. Vou colocar a esculturinha pequena ali no fundo. De granito. Ok. Tudo certo. Molduras. Quadros agora. Quadros de amálgama de ouro, tá? Ai, caramba. Se eu pôr a moldura, eu não posso pôr o quadro. Então vai ficar sem quadro. Tô nem aí. Vai ficar sem quadro os quartos. Essas portas deveriam estar abertas. Aberto e aberto. E pra finalizar, vamos... Deixa eu ver. Colocar os bloquinhos de vidro, tá? Pra essa decoração começar a passar. Blocos de vidro. Eu poderia até usar diamante, que ele dá mais 100% de decoração. Mas... Eu queria guardar pra fazer umas placas térmicas depois. Mas eu vou usar o diamante que eu tenho aqui. É oito toneladas só. Vamos passar essa decoração aqui. Vamos começar a passar essa decoração. Aí, boa. Quartos aqui também. Acabou já. Diamante. Agora é vidro. Aí, ótimo. Aqui no meio aqui. Deixa eu já deletar as camas. Eles começarem a dormir já no quarto novo. Mais bônus de moral pra eles. Tá lembrando que eu coloquei prioridade 4 lá em cima. Então eles só vão lá quando não tiver o que fazer. A não ser a bolhas, né? Que ela tem prioridade alta em escavar. Nosso silo vai ser aqui. Vai ficar legal a saída do foguete por aqui. Deixa eu ver se ele já pode ser. Jean já foi zelador. Ainda não. Tá em 60% aí dos dois. O Catinga sai daqui. O Otávio sai daqui. Vai ser artista. Vamos começar agora a liberar as profissões mais... Mas pesado. Já que a gente começou a produzir uma comidinha aí. A gente podia já aproveitar também e começar a plantar um trigo, né? Uma pimenta coquinho. Eu vejo um lugar aqui pra plantar a pimenta coquinho. Podia plantar a pimenta aqui em cima. Aqui no cantinho. Aqui em cima. Caramba. Pior que aqui ficou exatamente com 3 de altura, né? Poderia plantar a pimenta coquinho aqui. Porque aqui tá esquentando de qualquer maneira. Mas não. Vamos plantar a pimenta coquinho aqui nessa área aqui. Não precisa de uma área muito grande, tá? A pimenta coquinho, ela rende bastante. Vamos com os blocos adiabáticos aqui. E aqui. Vou colocar uma portinha aqui de ferro. Energia. E... E... Depois eu posso até dar uma mexida nisso aqui. O que eu posso mexer aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Poderia automatizar isso aqui depois. Apesar que isso aqui vai dar muita pimenta coquinho isso aqui. É mais do que eu preciso pra essa quantidade de duplicantes. Eu vou fazer o seguinte. A cada 4, eu vou tirar uma do meio. Pra colocar... Automação. Eu posso pôr um coletor em pé. Isso. Aqui tá bom. E aqui em cima vamos plantar trigo. Até que é pra plantar? Então vamos plantar. Trigo não. É... Vamos plantar aqui... Por enquanto trigo não. Vamos plantar... Temente de seda. É... Flor de seda. 4. Só uma horta só, tá? Vou colocar aqui uma... Cadê? Uma luminária. Ok. Aqui vai tá isolado. Aqui não precisa... Aqui... Não precisa isolar aqui a temperatura. Tá? Água fria a gente tem bastante. Tá? Se quiser eu posso até mandar essa água fria que vem direto de lá. Que eu... Eu deletei aqui o... Ah tá! Eu também passei... Aumentei o meu sistema aqui de resfriamento, tá? Pra essa área aqui do lado aqui. Então tá tudo verdinho agora. Tá? Aqui tá esquentando de novo. Por quê? Porque eu desliguei o meu... O meu... Hum... Resfriador aquático um tempo. Eu não lembro por quê. Mas eu desliguei ele. Acho que eu tava mexendo no encanamento. Aí eu deixei ele desligado. Vou ativar ele de novo. Pra começar a resfriar essa água aqui. Vamos lá. Plantação aqui. Aqui não precisa de... De fechar nada. Eu não preciso nem disso aqui, na verdade. Vou deixar aberto mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui na ponta. Eu não uso fertilizante. Então tanto faz. Vou fechar só esse de baixo aqui por causa da temperatura. Três... Quatro... Vou fazer mais um. Pronto. Acho que isso aqui alimenta todo mundo que precisa de comida de luxo. É só acertar o local, né? Se acertar o local, resolve tudo. Ok. Energia. Quando a sua base tá estabilizada, é muito fácil fazer as coisas, tá? Porque você tem tudo fácil de pegar. Eu falei que ia puxar a água daqui, né? Essa água aqui, ó. Essa água aqui é gelada. É gelada não. É uma água fria, tá? Porque ela vem daqui, ó. Ela vem daqui, ó. Olha lá. Tá 12 graus aqui. E ela tem um filtro no meio dela. Então vamos puxar ela direto pra... Canos. Vou usar cano... De rocha sedimentar mesmo. Dá pra passar essa temperatura por aqui mesmo. Aqui. E aqui. Uma pontezinha. Aqui eu vou trabalhar com... Logística aqui. Vai ter um coletor aqui no meio. Como é que eu vou pôr um coletor aqui? É que eu acho que não sobra espaço pra eu colocar... Ah, de qualquer maneira não tem problema. Eu tiro uma pimenta coquinho do lado. Não tem problema não. Vou trabalhar com dois coletores aqui. E... Dois coletores... Aqui. Ou aqui. Eu tô usando ferro. Caramba. Eu troquei os fios. Eu não consegui trocar os fios, tá? Quer dizer, eu troquei os fios. Eu não consegui trocar os fios que ia dar muito trabalho, tá? Eu vou deixar de aço mesmo. Porque eu pensei que se eu construísse por cima, mas os fios não tá acontecendo isso. Se eu trocar, tentar trocar o material aqui, ó. Não adianta. Tá, então deixa quieto. Depois a gente vê esse negócio dos fios aí. Vamos ver o que tem de... Opa! 500 quilos de plástico. Tá, troquei a escadinha aqui também. Vamos... Eles já estão trocando. Vamos ver o que tá a decoração. Aí, que beleza. Olha aí que beleza. Vamos lá. Tô focado aqui nessa área aqui. Vamos aumentar a prioridade. Energia. O problema aqui, dessa linha, é que ela também tá abastecendo essa área aqui. Se eles usarem todos os trajes ao mesmo tempo, pode ser que tenha algum problema. Mas mesmo assim eu vou usar. Mesmo assim eu vou... Opa! Aqui ele não consegue construir o cabo. E eu fiz o cabo de ouro. Tá certo. Ótimo. Como é que tá as pesquisas? Acho que dá bom já pra pesquisar o foguete, né? Painel solar. Acho que falta só isso aqui nessa área, né? Ah, não. Tem o acústico aqui, ó. Pode esquecer de pesquisar a parte da... Vamos iniciar aqui, então. Pimenta coquinha. Água quente pra cá. Marcelo, da onde você vai tirar essa água quente? Essa água aqui atualmente ela está com 45 graus. E é ela mesma. Ela entra aqui, então ela também vai poder sair por aqui. Vamos ver uma rota pra ela aqui fácil. Aqui é impossível passar com ela por aqui, então vai ter que sair por aqui, ó. Qual é a altura que tá ali? Tá. Vai dar pra passar ela por aqui, ó. Ficando adiabático agora sim. Sobe aqui. Na verdade... Vamos subir um antes. Baixa aí, Guine. Tá certo. Sobe aqui. Sobe aqui. Vira aqui. Sobe aqui. Vira aqui. Tá passando um cano ali? É isso mesmo. Vem aqui. Um cano aqui. E... Canos aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Perfeito. Água quente. Na verdade, eu vou trocar esse cano aqui. Esse cano aqui eu vou trocar. Eu vou fazer o seguinte. Vou descer o cano adiabático aqui. E vou colocar cano radiador. Daqui pra cá. Vamos. Põe um radiador aqui. E aí eu vou colocar assim. Um pra cá. Daqui eu quero que a temperatura... Espalhe aqui. Aí, beleza. Ótimo. O que mais que falta? Falta plantar, né? Cadê? Semente de seda. Plantar. Beleza. Então nós vamos ter... Seria o ideal. O ideal, o ideal mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu tenho espaço pra 14 duplicantes. Eu poderia expandir um pouco mais essa base. Pegando mais 3 duplicantes. Mais 3 duplicantes. Eu teria que fazer uma pequena alteração só aqui no refeitório. Mas eu acho que seria bacana pegar mais 3, hein? Vamos deixar... Se vir uma coisa muito boa, a gente pega. Tá? Do contrário, vamos continuar com os 12. Porque... Não quero exagerar muito. Porque como eu já falei, é a base tutorial, né? Olha lá, já tá chegando a aguinha lá. Temperatura ótima. Temperatura da água muito boa. Aqui não vai ter problema de temperatura. Aqui nós vamos produzir a pimenta coquinho. E eu acho... Que eu vou plantar trigo das neves aqui, ó. Eu vou remover esse negócio aqui. Falei que não ia, mas vou. Vou desconstruir esse troço aqui também. Essa sala aqui... Vou deixar a decoração por enquanto, que a decoração tá de boa. Então aqui a gente tem que isolar. Aproveitar já o isolamento aqui. Vamos isolar essa área. Eu vou trabalhar só no meinho. Vou trabalhar só no meio aqui com o trigo da... Pouquinho o trigo da neve eu vou plantar, tá? Só pra... Falar, ó. Tá plantando, hein? Trigo da neve. Valeu. Aqui vamos copiar as configurações. Eu não quero plantar muito por enquanto pimenta coquinho. Eu tenho bastante. Eu vou plantar só isso aqui, só. Por enquanto. Eita, é impossível construir isso aqui. Construção inacessível? Maluco! Vamos remover essa fileira aqui também de cogumelo, vai. Vamos tirar logo tudo. Deixa eu ver. Camille completou a missão. Tem mais. Catarina completou também. Vamos dar um rolê pelas profissões aí. Engenheiro de traje. Mais refrigeradores. Vamos começar a produzir comida pra armazenar a comida mesmo. Vou começar a armazenar a comida pra valer. Comida boa. Armazenar, parar de armazenar muito cogumelo. A cada duplicante que eu mudo a comida, eu posso tirar três cogumelos daqui. Refrigerador. Aqui, nessa área aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo? Tá bem geladinho aqui, ó. Tá ótimo. Eu vou começar a colocar aqui. Falando nisso, como é que tá a temperatura da água? Tá, tá baixando de novo já. O que que minha água tá falhando aqui? O que que tá acontecendo? Ó, tá subindo a três graus essa água aqui, ó. O que que a gente vai fazer com essa água a três graus? Antes dela vir pra cá, dela voltar pra cá, ela vai ir pra pimenta coquinho. Ó, pra pimenta coquinho. Pra... Pro trigo das neves. Aí, então provavelmente nessa área aqui, ó. Deixa eu dar uma acelerada nisso aqui. Porque eu quero construir a parte de cima. Deixa eu ver se alguém mais quer ser aprendiz de construtor, que não é ainda. Quero mais gente, quero que eles construam mais rápido. Até pra quando eu chegar no espaço, ela vai me ajudar. Não, Maia não. Maia volta pra cá. Aí, beleza. É, Ana. Maria. Otávio. Quero que todos... É, ganhem mais pontos de construção. O Darcy tá como peão. Não, o Darcy por enquanto não. Camille eu acabei de mandar pra lá, né? Também não. O Átila também não. Ele tá com um artista. Mas eu acho que ele já construiu tudo. Depois que precisar, a gente volta ele de novo pra artista. Ele já construiu tudo que tinha pra construir. Vou melhorar aqui a capacidade deles de construção. A velocidade deles de construção. Ok, então aqui, vai ser o seguinte. Porta hidropônica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, vai. 12 trigo. Eles vão construir primeiro aqui embaixo, tá? Porque a prioridade é mais alta aqui. Agora a água que vai vir pra cá é essa água aqui. Hum, coloquei esse cano aqui. Não lembro porque eu coloquei esse cano radiador. Pra resfriar aqui? Não lembro. Ah, deixa ele aí. Aqui, tem que pôr uma ponte puxando a prioridade lá pra cima. Por aqui já não dá mais pra passar. Aqui já tá bagunçado já o negócio. Então vamos usar uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Outra aqui. E outra aqui. Pra finalizar o processo de subida da água gelada. Na prioridade mais alta. Que é a da ponte. Sobe aqui. Sobe aqui. E sobe aqui. Lembrando que a nossa terra... Opa, peraí, falar nisso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou colocar aqui canos radiadores. Assim. Ótimo. Eu tenho que parar a produção de pão apimentado. Porque senão eu não consigo liberar sementes. Acabou minhas sementes de trigo das neves. Deixa eu ver. Eu acho que tem aqui, ó. Tem aqui dentro. Eu vou liberar essa área. Tem quantas aqui dentro? Tem 18. E aqui tem mais 18. Eu vou liberar essa área aqui, ó. Tá? Se você não parar... Se você não tirar a produção da pimenta... Da... Da pimenta, ó. Do trigo das neves como comida. Se você não parar a produção dele como comida... Você não consegue plantar ele, tá? Abri aqui. Ah, estão abrindo aqui já. Estou me desrespeitando. Tá bom que eles já me deram acesso aqui... Para continuar escavando aqui. Olha a topeirinha ali. Vou mudar a prioridade aqui para 4. Senão vira bagunça. Aí, boa. Essa água aqui que escorrer para cá... Vai pingar lá embaixo, tá? Não tem problema. Essa água aqui está até gelada, se eu não me engano. Né? Porque caiu todo o gelo aqui embaixo. Vamos ver como é que está a situação do povo aqui. Eu queria fazendeiro para começar a criar esses bichos do óleo aqui. Mas eles já estão já comendo aqui, tá? Eles já estão produzindo óleo bruto aqui. E esse petróleo aqui foi um pouquinho o que sobrou daqui, né? Da onde eu puxei aqui, ó. Desse petróleo aqui. Inclusive, na hora que der... Deixa eu colocar para secar aqui em prioridade 4. Tudo que der para secar aqui... Falei secarem em prioridade 4. Olha um ovo aqui, ó. Aqui, ó. Um ovo de larva fumegante. Dá para construir um armazenador aqui e trazer para cá. Prioridade 9. Eu quero que construa rápido ali. Ó, liberou agora. 37 grãos, ó. Então eu vou plantar todos. Tem prioridade 9 também. E aqui eu vou fazer um esqueminha aqui para não perder muita temperatura. Vou colocar duas portas aqui. E duas portas aqui. Isola aqui. Isola aqui. Essa saída de ar aqui eu já posso até deletar. Vou dar energia para essas portas. Sempre bom ligar as portas na energia. Liga aqui. E liga aqui. Está chegando água já aqui. Ótimo. Água geladinha. Temperatura. Caindo. Tem que esperar um pouquinho, né? Hum, eu usei metal quente aqui, ó. O minério de ferro está muito quente. Vai demorar um pouquinho para resfriar essa área aqui. Mas vai resfriar. Não se preocupa, não. Vamos trazer... Opa. Cadê? Aqui. Ovo de criatura. Vamos. Ovo de criatura. Acho que é o primeiro, né? Larva fumegante. Viralidade 9. Eles estão indo buscar o cal lá embaixo, tá? Por isso que eles estão descendo aqui, ó. Eu acho que eles estão indo buscar o cal. Pegou o ovo. Tá, eu não vou fazer incubadora, tá? Não precisa. Eu vou deixar eles se reproduzirem conforme quiserem aí. Tira o ovo daqui de dentro agora. Ótimo. Lembrando que a larva fumegante, ela produz petróleo já refinado, tá? Temperatura corporal. Vamos ver quanto é que tá. Vai demorar um pouquinho para voltar essa temperatura, porque eu usei material muito quente. Eu usei material muito quente. A água tá chegando fria. A água tá chegando na temperatura ideal, inclusive, né? 4.7, 4 graus. Só que aqui, ó. Enquanto a temperatura corporal estiver alta... Vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer um retorno para essa água. Para ficar trocando a água aqui, ó. Vamos fazer um retorno para essa água. Deixa eu ver onde é que pode ser o retorno dela. Aqui não pode ser, porque aqui é a área de... Deixa eu ver. O ideal era aqui, ó. Para que a água retornasse aqui. Eu tenho que fazer um retorno para essa água. É, não tem jeito. Vou ter que fazer uma saída ali para baixo para ela de novo. Eu não posso deixar que essa água aqui fique parada. Vou descer aqui. Eu consigo descer por aqui. Passar aqui. Descer aqui. Aqui. E aqui. Saída de líquido aqui. Eu preciso que essa água volte. Não tem jeito. Vou pôr as pontes. Essa água não pode ficar parada, senão não vai crescer. Tá? Eu vou dar prioridade nessa ponte aqui. Para que ela leve a água gelada lá para cima. Certo? Só que se a água ficar parada aqui do jeito que está ficando aqui. Não vai baixar a temperatura corporal nunca ali. E deixa eu ver se chegou um duplicando decente para a gente finalizar esse episódio. Cinto de construção. Cinto de construção. Não, vou pegar a terra. Terra bem gelada, diga-se de passagem. Nossa terra está quente. Por quê? Cadê? Aqui é meu reservatório de terra. Por que minha terra está tão quente? Nossa, a terra está 20 graus aqui dentro. Está acontecendo. Ah, eu estava desligado o meu resfriador, né? Está certo. Estava desligado. Ó, tem bastante gás natural ainda para ser utilizado. Essa fumarola aqui, próxima atividade, 65 ciclos. E essa fumarola aqui, próxima atividade, 27 ciclos. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Ó, já começou a movimentar a água. Vamos ver se vai dar uma melhora já aqui. Já vai ter uma troca boa de temperatura aqui agora, hein? Acho que trocou o cano aqui, né? Está no radiador aqui. Temperatura. Aí, baixou. 5 graus. 5 graus. Está baixando, está baixando. Ótimo. Essa água aqui vai tender a entrar aqui cada vez mais fria, tá? Por causa do resfriador aquático lá. Deixa eu ver. Temperatura corporal. Baixando. Vai demorar um pouquinho, mas vai baixar. Está vendo? 13.7, 13.6. Já, já começa a germinar já. Ok. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente continua exatamente daqui no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho